E aí meus grandes amigos do YouTube, vocês sabem que eu gosto de fazer tudo e hoje eu trouxe vocês para conhecer aí uma loja maravilhosa, OVI aqui de Rimini, essa loja é aquela loja Fai da T que eles chamam, você faz de tudo, claro que é também para profissional, mas aqui você pode fazer de tudo, de tudo, de tudo, 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 é maravilhosa, eu gosto de comprar muito nessa loja, porque aqui tem de tudo que você precisa, desde marcenaria para negócio de construção, tem de tudo, encanamento, tudo, muito, muito bom, curte nossos vídeos, continue compartilhando, chama mais amigos para se inscrever no nosso canal, para a gente continuar mostrando as coisas maravilhosas que tem aqui na Itália, estou morrendo de saudade do Brasil, não vou falar isso, amo vocês e vamos lá, vamos conhecer essa loja maravilhosa. Então, a loja OVI, ela começa, é uma loja, como eu falei para vocês, grande aqui da Itália, maravilhosa, ela tem desde coisas de piscina, que custam de 20 euros, 5 euros, eu não vou mostrar os preços desse aqui para vocês, nós temos, ela é enorme, ela é gigante, desde até barbecue, aqui tem muitos, usa muitos barbecue, praticamente de a gás, né, tem muitos que eles usam a gás aqui para evitar o carvão, vamos lá, ó, coisas de piscina, aqui é verão, todo mundo, vai ser bonito, hein, ó, 179, a gás, de mesa, que bonita é essa, hein, colocar em cima da mesa e fazer aquela costela maravilhosa, eu só penso em costela, né, vocês viram, todos os meus vídeos aí eu falo de costela e bacon, tem coisa melhor que costela e bacon? Não tem, né, olha aí, de pintura, né, então aí, vocês no Brasil, aqui tem uma quantidade diversa de tinta, aqui, essa aqui, 19, 31, os potinhos, né, essas tintas aqui são aquelas tintas especial, vende muito essas tintas especial aqui, para anti-mufa, né, é, a tinta com glitter, gente, já viram isso, maravilhoso, né, então tem muito isso aqui, as tintas vão, é, tudo anti-mufa, 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 porque eu nunca vi como, como mufa tanto as coisas, um galão grande, ó, de, de, 14 litros, 49 e 99, né, sai 3,57 o litro da, da tinta aí, para você pintar o, o, o interno anti-mufa, tudo anti-mufa, né, porque que sempre anti-mufa, compreensor, 109 euros um compreensor desse tamanho, 109 euros, muito barato, né, coisas de pintura, você que gosta de fazer, vai dar T, vai sozinho, né, é maravilhoso, é uma loja espetacular, 2,19, salzinho, uma variedade enorme de silicone, spray, vende também, as coisas de vaso, nossa, isso aqui é perfeito, gente, claro, como pode, olha só, 14 euros, eu estou mostrando assim por cima para vocês, esse vídeo aqui, é dedicado aos meus amigos aí, que gosta de, de fazer as coisas sozinho como eu, né, é, uma loja espetacular, já eu chego na loja de ferramentas, né, 19,90, os kits, assim, eles vendem, ó, é muito bacana, para você que gosta de, ter as furadeirinha, perfeito, maravilhoso, os box, desde box, para banheiro, 209 euros, esse, a Itália agora começou a mudar tudo para box grande, e separado, isso aqui é de estender a toalha, a gente coloca para, para poder secar a toalha aqui na Itália, desculpa tremer um pouco o vídeo, é que eu estou andando desde quadro, eu tenho de quadro para, para, tem de tudo um pouco, eu estou procurando, vou falar para vocês que eu estou procurando, eu estou procurando uma peça para mim colocar para tampar lá, onde vai o canamento do ar-condicionado, patente, nós compramos a nossa, nós compramos na Leroy Merlin, né, que é outra loja, que também é grande, só que ela não é aqui, ela é um pouquinho mais longe, eles vendem também caudaias, olha só, tudo de caudaias, caudaias aqui é uma coisa que vai para esquentar, né, vocês conhecem, usado muito em Curitiba, lugares mais frios, o gás para esquentar toda a casa, e também tem aqui que eles chamam a, 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 o escalda banho elétrico, e também aquele um, por que que usa muito agora esse aqui? Porque tem uma, 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 aqui na Itália eles estão fazendo uma grande promoção, um desconto enorme para a panela do solar, depois eu vou explicar um pouco sobre isso para vocês, o desconto que eles estão fazendo aqui, que eu acho que o Brasil também tinha que fazer incentivo, porque eles estão querendo cortar o gás, cortar o gás assim, pessoal, parar de usar o gás e utilizar ar-condicionado com pompa de calore, que eu comprei um, né, para ser instalado já, e também, é, é, ou usar esses bonil elétrico, que você esquenta igualzinho uma caudaia, e eles são 169, não é caro, ó, 179 euros, não vamos converter, tá gente, vocês estão aí, aqui comprando em euro, não em real, uma, uma, uma variedade enorme de, de, de encanamento, e é assim, é uma coisa, uma coisa bacana aqui na Itália, diferente do Brasil, né, que você pode deixar as peças expostas, você pega uma pecinha dessa aqui, eu entro, ó, eu estou com a mochilinha, tudo, e você não vai pegar uma peça dessa aqui e levar embora, então eles têm essa garantia de que o respeito, né, entre o, entre o cidadão, de deixar tudo exposto para você, você vem e escolhe aquilo que você precisa, sem precisar ficar andando, sem você precisar pegar alguém e vir aqui, né, pegar para você, então tá tudo aqui, tá dentro, ó, se você precisa, você pega, leva lá e desconta a pecinha, ó, um dezenove encanamento, é tudo assim, eles chamam aqui de fai da T, eu encontrei o que eu precisava, eu preciso dessas plaquinhas aqui, para colocar lá, para o ar-condicionado, para fechar aonde fez o encanamento do ar-condicionado. Vamos andando, vamos ver, olha as pecinhas de gás, eu como sempre ia atrás no Brasil, ó, 6,15, é muito barato, né, então vamos dar uma volta, como falei para vocês, aqui tem os lugares para quadro. Pessoal, a partir de agora eu vou narrando para vocês aqui que aumentaram o som da loja e eu não consigo fazer o vídeo, vocês sabem que bloqueia, né, ali tem uma grande variedade de vasos, coisas para plantas, é magnífico porque você tem uma grande quantidade de agrotóxico, semente, é tudo à venda assim, pode ali pegar e levar e pagar, uma coisa bem simples, não precisa de uma autorização nem nada, né, quanto a esses produtos é tranquilo você fazer a compra. A Thalita gosta muito, ela vive na UBI comprando esses produtos para as plantas dela. Esses dias nós compramos um que era bem bacana, que para aqueles insetinhos pequenos que acaba comendo tudinho as hortaliças. Ali, ó, se você ver o preço não é tão caro, eu achei interessante essa bomba, gente, olha o valor, 68 euros, aquela que bombeia a água, para as hortas, aqui utiliza muito, muito, muito aquelas automáticos, se você ver nas casas aqui, isso é tudo automático, liga sozinho, até mesmo os cortadores, são tudo, tudo automático. Uma parte da parte de, como eu falo para vocês, é bastante variedade para você de jardim, ó, conexões, porque como eu disse, é tudo eletrônico, então as conexões aqui tem uma variedade para você aumentar para toda a casa, para aguar todas as plantas. Esses dias eu fui numa casa e tinha tudo automático, muito, muito bacana. Aí, uma grande variedade de motosserra. Motosserra no Brasil, uma vez eu tive que comprar, era muito caro, 89 euros essa. Aí, uma grande variedade, ó, 99 euros essa, muito barato. Claro que não vamos fazer conversão, tá, gente? Nós estamos aqui na Itália, né? Mas aqui pelo preço tanto que ganha, é muito, muito barato, né? Essa marca é uma marca que usa muito aqui na Itália, eu não conhecia. Ó, o BI pelo menos é uma das que mais vende. Ó, esse cortador, gente. Aquele que você quer, se você quiser fazer sozinho, cortar grama, esse aqui é aquele em gasolina, né? Esse é aquele robô elétrico que eu falei para vocês, 729 euros. Carinho, mas você deixa cortando lá a graminha e pode ir para casa, tranquilo. Triturador, triturador de folhas. Esse eu nunca tinha visto na minha vida. Você joga as folhas ali dentro, o mato, tudo ele tritura e já cai lá para dentro. Mais um. Esse aqui, gente. Esse aqui é aqueles de campo de golfe, né? Bacana pra caramba. Tá muito, muito legal. Esse tá sem preço. Não consegui achar o preço dele, não. Aqui uma grande variedade de madeira. Se você quiser fazer no jardim, quiser fechar o jardim, tudo. Deixar ele bem fechadinho. Essas graminhas. Lá no Brasil, a gente uma vez veio, a Thalita foi procurar, era muito difícil de achar. Aqui vende de rolo, todo mundo coloca no seu jardim. Madeira, esses dias a Thalita comprou uma madeira aqui. A gente precisava de uma medida específica. E o interessante, que tem o corte, pra você, você chega ali, pega a madeira e você quer uma medida, vai lá e os caras cortam gratuito pra você. Você tem uma máquina muito bacana, vai e deixa pronto aquilo que você precisa. Uma grande variedade de acrílico, uma coisa que eu não encontrava quando precisava fazer alguns trabalhos. Tem bastante faixa, aquelas panelas de acrílico, né? Portas. Armário. Aqui aqueles balcão, pra você construir o seu próprio balcão. Nós fizemos um aqui, nós colocamos. Ficou bacana pra caramba. Ali, aquele uma que você... Aqui tem todas as medidas de madeira, que você precisar. Você vem aqui, compra uma madeira, um tamanho, outro tamanho, e daí você monta um armário, utilizando as peças, né? Por isso que eles chamam lojinha, Fai da T, né? Isso aqui é uma coisinha que você coloca aqueles... Aquelas prateleiras, né? Sem os cabos. Sem o suporte. É isso aí. Uma grande variedade. Loja muito grande. É bacana. Aqui tem aqueles... Pra porta, aquele... Que você coloca na lateral da porta. Eu não lembro como é que chama. Aí você tem já... Ah, isso aqui. Isso aqui usa muito os armarinhos que você coloca fora, na varanda de casa. Você coloca isso aí pra poder guardar as coisas. Produto de limpeza. Vende muito na Itália. Acho que isso é dispensa. As escadas. Aqui tem as divisão. E, como eu falei pra vocês, tem desde... De coisa de... Que você precisa de encanamento. Até coisas pra casa. Tu viu? Passador de roupa. Lixo. É assim. Uma loja que... Que vai tanto não só... Não só pra homem, né? Como eu falo assim. Claro que mulher também faz, né? Não vamos ser feminista, radicalista, assim por diante. Tá bom. Mas... Tem tanto pra... Pra coisas... Pra mulheres que gostam de comprar coisas de casa. Produto de limpeza, assim por diante. Quanto pra homem que gosta de comprar maquinário. Também pra mulher que gosta de comprar maquinário. E homem que gosta pra comprar coisas de limpeza. Eu também gosto de comprar coisas de limpeza. Coisa de decoração também. Tem lustre, tudo. Lustre, né? Já a gente vai mostrar pra vocês os lustres. Quando a gente entra ali, a gente fica dois dias ali, né? Porque... Já é gostoso você entrar pra comprar, né? Imagina uma loja que é completa. Que tem de tudo. Você acha coisa pra fazer até dentro do... Você acha... Nossa, eu preciso fazer um negócio. Você acaba querendo fazer tudo, tudo, tudo. Acaba querendo fazer outro. Vai pra uma coisa e faz outra. Os maletinhos... Outra coisa que era um absurdo, né? Uhum. Que é muito... Tudo preço. Aqui são os compressores. 129, um compressor daquele automático pra você colocar. 48, uma daquelas de porta pra fazer... Arruma a porta, quem trabalha com madeira, né? Eu acho os maquinários aqui na Itália muito, muito barato. Não é tão caro. Se você tiver uma furadeira, você vai pagar em média 89. Furadeira boa, boa, boa. 35. Tem de todos os preços. Stanley, né? Stanley, que é uma marca excelente. Tem também aqui, eu tô mostrando pra vocês as furadeiras que são semiprofissionais, profissional. Mas você encontra aquelas do Lidl, que eu não lembro o nome. Black, Black... Silvercrest. Silvercrest, né? Mas tem outra. Prakdaisen. Eu não lembro o nome agora. Depois eu mostro pra vocês. Vou mostrar. O Lidl vende muito, muito. Vou fazer um outro vídeo pra vocês. Aspirador de pó aqui. Todo mundo que vai trabalhar nas casas tem que ter um aspirador de pó. Olha que maleta linda. Essa maleta é sensacional. Tava pensando em ganhar uma dessa de presente, né? 69 euros. O que que é? Essa mesinha aqui custa, já com aspirador de pó, tudo já, ela custa 99 euros. Então você tem ali na sua casa, você pode cortar uma madeira, fazer aquilo que você acha melhor. 159, aspirador daquele, a máquina de lavar. As pecinhas, que bacana, gente. A lixadeira. Aqui, como eu falei pra vocês, eu não tô fazendo um vídeo de mostrar preços, tá? Eu tô mostrando a loja pra vocês. 369. Esses são aqueles motor elétrico, né? A gasolina pra você criar. Geradores de energia e eu não acho caro aqui. Não é caro, não é caro. Eu comprei uma vez no Brasil, eu paguei 500 reais um pequenininho, que não gerava nem energia direito. Era bom. A máquina de soldo, eu também comprei uma vez no Brasil. Paguei um absurdo aqui. É muito barato essas automáticas da Stanley, muito boa. Eu uso uma. Tudo elétrico. Tem umas pequenininhas sensacionais aqui, que dá pra você fazer todos os trabalhos em casa. Tudo, 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 tudo. Até industrial mesmo, mas bem pequenininho. Gás pra solda. Tem também o gás pra solda. Gente, onde que você vai conseguir gás pra solda? Você encontra na loja. As roupas, tem até roupa pra vender. Se você precisa de uma roupa completa pra você, de soldador, uma roupa pra tudo. Tem coisas de carro. Elétrico. Ali, pra bicicleta. Tem até pra bicicleta, câmera de ar. Tem pneu. Pra freio. Tudo que tem pra freio. As bombinhas elétricas de pneu. Pra você encher. Aquela que você coloca 12 volts no carro. Bateria. Uma bateria em média aqui no Brasil. Uma bateria pequena. Ela vai estar custando em média aí 50 euros. Aquelas de carro, né? 50 euros. 150, uma bem grande. Um encanamento pra luz. Igual eu falei, né? Você precisar. Desde uma coisinha pra casa. Até mesmo você precisar fazer uma grande obra. Ali também tem. Pra grande obra, às vezes, eles dão um desconto. Então, você não vai chegar. Ele vai falar que você vai pegar ali, né? Tem desconto pra quem tem partida IVA. Que é os documentos aqui. Tem uma empresa. Você tem uma empresa. Você é o CNPJ. Você vai pagar mais barato. Do que você for comprar no escontrino. Que aqui é na nota fiscal, né? Olha aí, gente. As coisinhas são assim. Eles deixam ali pra você pegar. O negócio de tomada. Uma coisa na Itália que vocês, quem for vir pra cá, vai achar interessante. Que aqui não é igual no Brasil. Tem um milhão de tomadas. Tem tomada tedesca, tomada da Espanha, tomada tedesca. Tomada da Espanha, tomada italiana. Aí você precisa ter milhões de adaptador. Olha lá. Tomadas que já vem com dois tipos de tomada. Porque aqui a gente já era irritado no Brasil. Quando eu vim pra cá eu fiquei mais irritado ainda. Porque eu achei que eu não ia conseguir... Eu não ia conseguir tanta tomada. Hoje as casas... Quase você não via as casas com sistema de segurança. Hoje aqui começa até agora. Esse negocinho aqui é bacana. Que são as cortinas eletrônicas. Muita casa hoje nova tem. Então o sol vai vindo. Ela vai baixando automaticamente. A cortina você não precisa. É cortina no Wi-Fi também. Você liga e desliga pelo próprio aparelho. Lustre. Uma grande variedade de lustre. Vocês veem que essa loja não é pequena. Da hora que eu estou mostrando pra vocês aqui. O tamanho da OBI. Muito grande. Os lustres. Desde aqueles lustres de paredes. Uma grande quantidade de lâmpada. Lâmpada. Lâmpada pra tudo quanto é lado. Se a gente for ver ali. Tem uns lustres, gente. Que é maravilhoso. E não custa tanto. Lustre ali. A gente vai encontrar na base de... Desde 15 euros. Até 150 euros. Olha as lâmpadas de colocar na parede. Muito bacana. Essas lâmpadas. Por que eles colocam muito essas lâmpadas. Que vão diretamente na parede. Porque tem casas que... Eles utilizam até o teto. O sulfito chama aqui pra poder... O sulfito não pode... O teto não pode colocar lâmpada. Então tem que ser colocado na parede. Porque são casas de 1, 2, 3 andar. Eu esqueci como é que chama no Brasil. Que é o... O sótão. Acho que é o sótão que chama no Brasil, né? Ali. Olha esse lustre. A Thalita é apaixonada por esses lustres de cristais. Esse lustre de cristal, ele custa em média... Na base de... Olha lá. 16 euros. O número 16, tá custando ali 99 euros, né? Vai pelo número. Você olha lá em cima, vê o número. E daí ali tá a caixa pra você pegar. Aquele 99, aquele grandão. Bem bonito. Aí ele usa bastante luz de parede. Sempre luz de parede. E é isso aí, gente. Ah, aqui fora também tem um pouquinho de coisa. De tudo. Lenha. Isso aqui usa muito, tá? Não é ração pra rato não, tá? Isso aqui é... É pra... É o pellet. Usa muito pra... Pra colocar naqueles... Naqueles... Aqueles aquecimentos que vai o pellet. E de tudo. Então é isso aqui. É a OBI. Onde eu gosto de comprar as coisas... Pra... Pra fazer as coisinhas que precisa em casa. Né? Mas aqui vai desde a linha... Normal pra você que não sabe muita coisa. Como eu. Até aquele que é profissional na área. E é isso aí, meus amigos. OBI. Uma loja completa pra você. Tudo que você precisa tem aqui. Né? Olha aqui. Mostra de vocês. Tem até as mesinhas aqui. Né? Compartilha o vídeo. É... Entra no canal. Chama os amigos pra curtir. Isso é um pouquinho que a gente tá mostrando a Itália pra vocês. Um pouquinho do que a gente pode mostrar. Tem muita coisa. Tem muita coisa pra conhecer aqui ainda. Tem muitas lojas sensacionais como essa. Um beijão pra todos. Se inscreva no canal. Assiona o sininho aí. E vamos lá. Um abraço pra todo mundo. Um beijão 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 pra todo mundo.